Abertura 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 Which is around the other side of the building Just keep walking around the building We've got the arrival and departure area here Abertura This is going to be the arrival Obrigado. Test, test one, two. Test, test one, two. Test, test one, two. Test, test one, two. O que é isso? 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 O Líbano fez um pedido para o estabelecimento de uma força multinacional. Ainda o problema do Líbano continua a merecer a atenção do Mr. Reagan. O Líbano fez um pedido para o Líbano, a ajuda econômica ao Brasil. Isso deve ser a última pergunta. Tivemos uma excelente reunião esta manhã. Muitos assuntos discutidos. Alguns acordos sobre uma cooperação futura. Estamos analisando com os brasileiros os problemas econômicos da mesma forma que analisamos os nossos. A pergunta dos americanos se ele vai dar algum dinheiro aos brasileiros. O Líbano fez um pedido, você pode dizer, que é parte do processo econômico que está acontecendo. O Líbano fez parte dos processos econômicos normais. O Líbano fez parte do local com o presso técnico e apesar do Fábio Márcia. Eu não acredito que há muito de um record de mim imitating Teddy Kennedy. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito que há muito de um recorde. Eu não acredito. 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 Obrigado. 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 Obrigado.